O Jairo Nascimento é o técnico do Tocantinense. Como é pra vocês conquistarem esse título? Que sentimento vem nessa hora? Os melhores, que é um sonho que eles têm, de disputar o Copa São Paulo. Estão alimentando esse sonho, né? O Tocantinense de Imperatriz Maranhão tem uma base muito forte. Ele vem plantando isso há tempos. E hoje a gente está conseguindo poder um trabalho de três anos, graças a Deus. E agora é como orar e pensar mais na frente. Como é que foi estar em Caxias pra vocês? Conseguiram aproveitar a cidade? A Caxias é uma cidade receptiva, muito boa. É uma cidade acolhedora, né? Então ficamos felizes pelo tratamento. Parabéns a toda a Secretaria de Esporte, ao Prefeito. E a todos que curtiram os jogos e organizaram a competição. Parabéns. Muito obrigado.